Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar um pouco sobre o novo driver da NVIDIA. O driver que traz a grande novidade do DSR para as placas de vídeo com o chip Kepler e Fermi, né? Desde a série 400, 500, 600 e 700, agora todas essas placas são compatíveis com o DSR, que é o Dynamic Super Resolution, né? Ou seja, agora nós conseguimos colocar uma resolução 4K, por exemplo, no monitor 1080p. É possível aumentar em até 4 vezes a resolução nativa do seu monitor. Ou seja, meu monitor é 1080p, eu consigo colocar a resolução de 3840x2160, que é 4 vezes maior na quantidade de pixels do que a resolução 1080p. Se eu tivesse um monitor 4K, eu conseguiria aumentar para a resolução 8K, que também é 4 vezes maior na quantidade de pixels do que a resolução 4K nativa. Beleza? Então, vamos lá. Bom, tá com o driver novo instalado, vem aqui no painel de controle da NVIDIA, vamos só dar uma confirmada aqui. Tá vendo aqui, ó? Driver 344.48, beleza? As minhas duas 780i aqui. E aqui, geralmente abre essa tela inicial, né? Ajusta as configurações de imagem, vem aqui em iniciar as configurações em 3D, procura por DSR Factors. Ele vai estar desativado, e aqui você pode selecionar 1.20, 1.50, 1.78, 2.0 e até 4.0. Eu coloco 4.0, né? E é melhor. Se colocar muito, vai ficar aparecendo muita resolução. Beleza? Dá um OK, e depois aplica. Vai aparecer um botão aplicar aqui. Esse DSR Smoothness seria a suavidade da imagem, né? Se você colocar 100%, vai ficar aquele borrão, né? Vai ficar uma imagem um pouco estranha. Se você colocar em zero, vai ficar bem mais nítido, porém, vai ter um serrilhadozinho. Apesar que, desse jeito, que vem em 33%, ou mesmo você deixando em zero, você não vai perceber o serrilhado, porque vai ter... Assim, não é que vai ter mais pixels. Seu monitor não tem a quantidade de pixels de monitor nativo, né? Mas a placa vai estar processando as informações em resolução 4K. É feito upscale para a placa de vídeo conseguir renderizar... Aliás, processar os dados em 4K. E depois, é passada as informações, no caso, para o seu monitor, com o downsample, né? Então, esse método aqui não vai agredir o monitor, como já poderia fazer antes, né? Fazendo upscale, mas aquele método lá, ele agrediu o monitor, e no sentido de danificar com o tempo, né? A própria NVIDIA já avisava isso quando você ia tentar fazer upscale, e com isso, podia danificar. Agora, o DSR, não. O DSR é algo oficial, né? Algo que dá para usar de boa. Vou mostrar aqui para vocês a resolução, só para vocês verem. Está aparecendo a Avermídia, né? Porque eu estou usando a Avermídia Live Gamer HD, então, ela está conectada, aparece aqui o nomezinho dela. Está vendo lá, ó? 3840x2160. O meu monitor é um LG IPS 23.4, né? Ou seja, ele é Full HD, aqui ó, recomendável. E agora, está com 3840x2160. Se eu ativar aqui, vai ficar bem pequenininho, quer ver? Bom, vocês estão vendo aí que ficou bem pequeno, né? Olha só o tamanhozinho das coisas. O mouse, ele continua do mesmo tamanho, como se fosse 1080p, né? Mas a resolução em si está bem pequena. Então, está aqui, ó, 3840x2160, né? No jogo, você não vai... Digamos que você pega aquele jogo que ele tem um serrilhado muito grande em 1080p. Colocando com o DSR, você não vai ter essa noção do... No caso, não vai visualizar esse serrilhado. Vai diminuir bastante. É claro que, ativando o DSR, a placa de vídeo vai ter que processar em resolução 4K. Então, isso vai pesar mais ainda. Então, vai diminuir bastante o desempenho e vai consumir mais memória de vídeo. Então, para usar o DSR, você não vai ter necessidade de ativar o Anthem Elisin, né? Porque pesa bastante. E fique ciente, se você tiver uma placa de 1GB e vai ativar o DSR e vai rodar em 4K, você vai ter problema de desempenho. Vai ter que diminuir a textura e tal. Então, é uma tecnologia bacana. Dá para você jogar os jogos com a qualidade melhor, né? E isso é uma experiência bem interessante. E, porém, você perde desempenho por causa disso, né? Quem tem SLE, que já não forçava em 1080p e tal, vai ser bem bacana como eu, né? Que tem o SLE A780Ti e tem muitos jogos que não forçam 100% o uso das duas placas. Em 4K, força. Então, vou testar aqui. Essa foi só a introduçãozinha. E agora, vamos testar alguns jogos também para vocês verem como fica o uso de VRAM e o desempenho, como é que vai ficar. Beleza? Então, vamos lá. Escolhi aqui para mostrar para vocês a diferença, né? No caso, de FPS. Porque vocês estão vendo ali, ó, 58%, 60%. Vou mostrar aqui para vocês as configurações. O jogo é o Alien Isolation, né? O mais novo lançamento aí. Jogo muito bom, por sinal. Eu coloquei um tweakerzinho, que ele melhora a qualidade gráfica. Mas, mesmo assim, dá para perceber o serrelhado. Então, está tudo no máximo possível. Acho que só está bugadinho o SMA, que tem a versão T2X. Mas, no texto, ele está T2X. Aliás, ali está mostrando o SMA T1X, mas na configuração está T2X. Tá? Resolução Mi8 e tapei. Tudo bonitinho? Beleza. Vou abrir aqui o jogo, só para vocês verem como que fica a utilização das GPUs e o FPS. E a utilização da VRAM também. Então, vocês vão ver como vai ficar em resolução 4K DSR, no caso, né? Bom, 80, 80. Usando ali 1098, 1099. Beleza. Nossa, dá para ver tudo serrelhado ali. Não sei se vocês vão ter essa noção. Mas, todas essas linhas aqui do chão, eu estou vendo tudo serrelhado. Tudo mesmo. Até a camiseta do cara aqui, está serrelhado. A parede. Mesmo com o Super Sample lá, o SMA T1X ou T2X, fica serrelhado. Então, até que está utilizando bastante as placas de vídeo, hein? Será se for o driver atualizado? Interessante. Vou agora colocar a resolução DSR, para a gente ver como vai ficar a utilização. Vocês vão ver que vai ficar menor, né? Essas informações aqui. Porque eu tive que aumentar para em 4K vocês conseguirem ver melhor. Bom, eu tive que fechar o jogo, né? E abrir de novo para poder ali o uso de VRAM e nada influenciar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Opções. Vídeo. 3840x2160. Esse aqui eu vou deixar com SMA mesmo. Porque ele é bem leve o jogo, né? Não é um jogo tão pesado. Então, dá para deixar o SMA ali. Olha lá. 2.100 MB de memória de vídeo. A utilização das placas, basicamente, está a mesma coisa de antes, né? 98 a uma, 95 a outra. O power da segunda GPU, né? Está maior porque, como está sem o cooler stock da primeira GPU, ela consome menos energia. Então, a segunda está consumindo mais energia. Ó, agora, tem um pouco de serrilhado nesse cara aqui, olhando de longe. Um pouquinho, pouco mesmo. A parede também. E ali no chão já não está tão visível assim. Aquelas grades ali já não está tão visível assim o serrilhado que estava antes. Agora, está bem mais de boa o serrilhado. O chão ainda dá para perceber um serrilhadozinho e tal. Mas, está bem mais tranquilo, né? Antes do, no caso, jogando em resolução 1080, é bem notável assim o serrilhado. E aqui está mais de boa. Mas, vocês viram ali, né? Utiliza bastante, no caso, memória de vídeo. Praticamente, aliás, quase dobrou a utilização de VRAM. As placas sempre vão ter uma boa utilização. E essa ali está bem bacana, uso. E o processador ali, basicamente, é a mesma coisa, né? Um núcleo sempre usando as setenta e poucos por cento. O restante ali, bem embaixo, né? Para vocês verem, o processador tem doze threads. Apenas um está sendo bem utilizado assim, né? E é isso. Bom, galera, então é isso. Vai vir mais vídeos de gameplay. Tem bastante lançamento aí. Eu estou devendo bastante vídeos para vocês. E eu vou fazer o gameplay desses jogos, pode ter certeza, com a série da 780 ATI. Esse foi um vídeo bem básico. Só para vocês verem como que fica com o DSR ativado aqui no SRI da GTG 780 ATI. E eu espero que vocês tenham gostado. Podem comentar o que vocês acharam. Quiser dar sugestão também de próximos vídeos, pode deixar aí. Vocês sabem que eu sempre dou atenção para todo mundo. Às vezes eu demoro para responder, porque realmente o meu tempo é bem corrido. Mas sempre que eu posso, eu estou respondendo a todos vocês. Seja aqui no YouTube, seja no Facebook ou no Skype. Beleza? Galera, grande abraço a todos. E valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho